E aí, tudo bem? Deixa aquele like maroto, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Muito obrigado por acompanhar o canal, por acompanhar os últimos vídeos aí. Seja bem-vindo a mais uma Gameplay Soccer Manager 2020. Então, pessoal, estamos aqui na estreia do Campeonato Brasileiro contra o poderoso Furacão Atlântico Paranaense, que tem um time até interessante. Estamos aqui 0x0, 0x0, 7 minutos. Muito obrigado por acompanhar, deixar aquele like maroto. Vamos ver como é que vai ser a estreia na temporada passada. A gente conseguiu atingir o objetivo, como vocês puderam ver, as estratégias deram certo. Vocês não viram? Vejam aí nas playlists, playlist de Soccer Manager, tem aí os vídeos com as dicas. Também tem aí nas descrições, na descrição tem aí, e também tem o grupo, o link aí do grupo do WhatsApp, para a gente trocar uma ideia. Trocar uma ideia, conversar, etc. A bola levantada ali na área. Confusão por ali. A bola sobe para eles. Bateu para o gol. Gol! Do Atlético Paranaense. Bom, a gente começou perdendo, é bom começar a temporada já com emoção. Foi mal aí, galera. Tem um vizinho ali, que está mexendo com obra, sei lá o que ele está fazendo ali com a furadeira. E o barulho deve sair aí no fundo, a bola levantada ali na área. Saulo segura, vocês podem ver, se puderam ver. O overall do Saulo está 64, tá bom? O cara está bom. Já não vai sofrer mais aqueles frangos. Bola ali para a bochecha. Bochecha que bate, falta muito bem. Bateu. Foi, foi, foi. Bochecha. Bochecha que é muito bom para bater faltas. Pelo menos aqui, né? Na vida real, acho que ele não é um especialista em bater faltas. Também não deu para ver muito ele na vida real ainda, né? Jogou pouco. Jogou muito tempo ainda. Botafogo também não está muito bem na vida real, né? E o Alto Ori é meio fraco. O Paulo Alto Ori é meio fraco. Atualmente ele não, não tem conseguido nenhum grande feito no futebol. E eu acho muito difícil conseguir, a não ser que ele faça uma reciclagem como o Lucha fez. Lucha que estava mal, voltou com tudo. Recuperou o Vasco e agora está no Palmeiras. A gente está com dois amarelados. Vamos colocar Valóias. Ezequiel está muito mal na partida. Vamos ver se o time vai melhorar aqui no segundo tempo. O jogo pegado. Vamos ver se a gente consegue virar. Mas o jogo está muito pegado. Poucas chances de gols para os dois lados. Vocês podem ver aí. A gente está melhor na partida. Apesar de estar perdendo nossos jogadores. Estão mais inteiros. O físico dos nossos jogadores está melhor do que do Atlético Paranaense. Pode ser uma grande vantagem. Vamos ver se o time tira vantagem disso. Nosso treinamento está dando certo. Podem ver a gente está ganhando na posse. Estamos empatando aqui. Estamos ganhando na posse. E estamos dominando o jogo. Vamos ver se a gente consegue virar agora. Depois daquele gol de falta do bochecha. 70 minutos. Vamos ver aqui. Como estão as notas dos jogadores. Eu acho que a maioria está... Não está muito bem. O Atlético mexe por ali. Vocês podem ver. Até que o time está bem. Até que os jogadores estão bem. Na partida. O lateral esquerdo está sentindo o peso. O nosso reforço aqui. O centroavante também está sentindo o peso da estreia do brasileiro. Mas vamos ver aí se o time consegue virar o jogo. 77 minutos. 76. Vamos ver se o time consegue virar a partida. Eu acho difícil. Mas eu acho que dá. Ainda dá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Recuperada a bola ali para nós. Alex Santana maestrando. Valóias a bola. Driblou. Driblou dois. Botou a bola na frente. Derrubado. Pênalti. Derrubaram. Eu tenho estrela. Coloquei o cara. Ele entra e sofre o pênalti. Nós temos estrela. O Atlético vai mexer mais uma vez. Fernando. Fernando vai bater este pênalti. Vamos ver se o Fernando vai converter. Na verdade é muito raro os jogadores. É muito raro os jogadores errarem os pênaltis. É muito difícil. Até agora eu vi uma vez só um jogador meio errar o pênalti. Bateu. Gol. Foi, foi, foi. Foi ele. Foi, foi, foi. Fernando. A gente não tem Sorocaba, mas tem Fernando. O jogador até hoje, na verdade, apenas um jogador meu errou o pênalti. No aço não, aqui não. E, na verdade, os jogadores erram quando vai para a disputa de pênalti. Aí, alguns erram. Mas, quando é pênalti assim, é muito raro. O jogador não fazer. Também sai muito gol de falta. E, pênalti, muito gol de bola parada. Uma bola ali para o Atlético. Vai bater ali. Vai errar. Errou. Esse cara está com a macaca. Ainda bem que o jogo já está acabando. Acho que não vai rolar mais nada. O juiz vai apitar aqui. O final do jogo. Fim de papo. Fim de papo aqui no Engenhão. Ganhamos de 2x1. De virada. Oso, oso, oso. De virada. Mais gostoso. 2x1. Como vocês podem ver. A gente dominou a partida. Vamos melhores. Mais posto de bola. Chutamos mais vezes. Pular isso aqui. Melhor da partida aí. Bochecha. Podem ver aí. A nota do time. A nota do time dele. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Para ficar até aqui. Fui. Fui.